Mais de 7 mil condutores de veículos tiveram a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa de janeiro a agosto deste ano em todo o Espírito Santo. Com isso, os motoristas capixabas perderam o direito de dirigir. Isso representa, em média, 30 condutores punidos diariamente. É um número considerável, eu diria, porque aqueles condutores que deixam de observar o Código de Trânsito Brasileiro, as suas normas regulamentadoras, ao transitar com o veículo em via pública, vai cometendo infrações de trânsito e, eventualmente, vai ter sobre si a instauração das penalidades cabíveis. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. De acordo com Marcos Perozini, diretor de Habilitação, Veículos e Infração do órgão, desses 7.276 condutores que perderam a CNH, mais de 3 mil entregaram voluntariamente o documento. O condutor que se prontifica a entregar a sua CNH, quando ele já observa a possibilidade de cumprimento da suspensão da sua CNH, ele tem essa oportunidade, dentro de um serviço que o DETRAN do Espírito Santo já disponibiliza em nosso site, na nossa plataforma digital, fazendo com que este condutor, ele não precise comparecer presencialmente a uma das agências físicas do DETRAN. No ano passado, o número de condutores que perderam o direito de dirigir foi de 9 mil no Espírito Santo. Mesmo que exista uma pontuação limite para ter a CNH suspensa, que varia entre 20 a 40 pontos, algumas infrações, se cometidas apenas uma vez, leva à suspensão imediata. Entre elas, está a embriaguez ao volante e a recusa ao teste do bafômetro, dando assim uma infração gravíssima. Este condutor, ele pode ter a instauração de processo de suspensão do direito de dirigir quando ele atinge 20 pontos, se ele cometeu duas ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se ele cometeu apenas uma infração gravíssima e 40 pontos se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima. Ou seja, essa alteração acabou variando a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que vai de 20 a 40 pontos, dependendo da gravidade da infração. Já os condutores que cometem a infração de excesso de velocidade em 50% acima do permitido, ficam dois meses sem poder dirigir. O mesmo acontece para os motociclistas que pilotam sem usar o capacete. Lá previsto no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que aquele condutor que for observado a condução do veículo em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, também vai ter aí sobre si a instauração de processo de suspensão de CNH. E também a outra hipótese se refere ao artigo 244, né? Aquele motociclista também que transitar com o veículo sem utilizar o capacete também é penalidade de suspensão direta da sua CNH. Marcos Perozini ressaltou ainda que os condutores, mesmo com a carteira de habilitação suspensa, que insistirem em dirigir pelos municípios do estado, podem sofrer consequências mais graves, como ficar dois anos sem poder dirigir e precisar fazer autoescola novamente. Aquele condutor que eventualmente está em processo de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, insiste em dirigir o seu veículo e eventualmente for flagrado numa blitz, numa abordagem policial, ele pode ter realmente uma outra infração que vai caracterizar a cassação da sua CNH. O que este processo significa? A cassação vai obrigar a este condutor a ficar dois anos sem a sua carteira de habilitação e depois de cumprido esses dois anos de suspensão, ele deverá submeter ao novo processo de habilitação, como se fosse a primeira habilitação dele.